Você sofre de hipertensão e quer conhecer alimentos que podem te ajudar a regular sua pressão, diminuindo o uso de medicamentos ou até parando de tomar? Então confira esse vídeo! Olá, meu nome é Paula Guimarães, sou formada no Japão, há mais de 30 anos em terapias orientais pelo Okido International Institute. Nesse vídeo eu vou te revelar quais são os principais alimentos para tratar a sua hipertensão e os alimentos nocivos que você deve excluir na sua dieta. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade, porque toda semana eu posto vídeos novos aqui. Geralmente a hipertensão é tida como uma doença crônica, mas eu considero um estado de desequilíbrio crônico. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá! Antes de tudo, é bom a gente entender que se trata de uma condição evitável, uma doença que você pode se prevenir. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, atualmente no Brasil, nós temos uma população onde 30% são hipertensos. É um número bastante alto, não é? E você pode me perguntar sobre a hereditariedade genética. Eu te digo que, ainda que haja uma predisposição genética, ela não é uma condição necessária para esse desenvolvimento da hipertensão. É muito importante você considerar que o que contribui são os nossos hábitos, o nosso dia a dia. Então, quando eu recebo uma pessoa aqui no meu consultório, eu pergunto sobre a hereditariedade genética. Por que é mais importante a gente dar uma atenção para esse estado? Mas não quer dizer que ela está fadada a ter a mesma condição dos antepassados. Por que é possível você ter uma predisposição genética e ela não se desenvolver? Isso depende do seu modo de vida. Na medicina ocidental, a hipertensão é tida como uma doença assintomática e silenciosa. Mas talvez isso seja porque os sinais que o corpo nos dá nem sempre são reconhecidos, nem sempre são considerados. Ou simplesmente não entendemos mesmo como um alerta. Por exemplo, se você sofre com insônia, dor do lado esquerdo das costas, dores de cabeça, ansiedade, dor na nuca, todos esses sintomas indicam que seu corpo está em desequilíbrio e que, portanto, você precisa modificar alguns hábitos para que isso não se torne uma condição crônica e vire uma doença. Há um médico francês chamado René Leritte, que diz que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. Toda vez que a gente sente uma dor, um desconforto, quando o corpo rompe esse silêncio, ele fala com a gente que algo não vai bem. Isso é muito interessante porque a gente pode pensar a dor como uma comunicação do corpo conosco. E se a gente se mantém surdo a essa comunicação, vai virando uma bola de neve até se tornar uma condição já instalada no corpo. E a condição da hipertensão é algo sério, porque ela desenvolve a aterosclerose, que é quando se formam placas dentro dos vasos sanguíneos, placas de gordura, chamadas ateroma. Daí vem esse nome a aterosclerose. Essas placas podem chegar a obstruir os vasos e as artérias, causando infarto, acidentes vasculares. Você sabe que 65% dos infartos do miocárdio acontecem em hipertensos? E 80% dos acidentes vasculares cerebrais acontecem por decorrência da hipertensão? Mas você vai me perguntar, por que o sal é um vilão? E eu vou te explicar. O sódio é um dos componentes do sal. E ele concentra mais líquido no corpo e também no sangue. Isso aumenta o volume do sangue, consequentemente aumenta a pressão dentro das artérias. Nosso corpo retém mais água quando consumimos alimentos com muito sódio. A gente costuma ficar inchado, não é? Se você tem o hábito de comer shoyu todos os dias, por exemplo, você acaba ficando com bolsas aqui em volta dos olhos, não é? Isso é muito comum lá no Japão ou depois de um jantar japonês, por exemplo, porque você está retendo líquidos. É um alimento, o shoyu, que apresenta bastante sódio. Então, quais são os principais alimentos que têm mais sódio e que nós devemos evitar ou diminuir o consumo? Talvez você já saiba dessa resposta, não é? Mas é preciso ressaltar. São os alimentos industrializados. Eles têm sódio em altíssima quantidade. E não são só os alimentos salgados, mas também os doces, como refrigerante, suco de caixinha, esses biscoitos recheados do mercado, bolos, todas as carnes processadas, hambúrguer, embutidos, tudo isso tem muito sódio. Mas não precisa ficar aterrorizado que daqui pra frente você vai ter que comer aquela comida em solça, sem gosto. Porque, na verdade, o sal de cozinha, esse que a gente usa pra cozinhar lá em casa, raramente ele é o causador da hipertensão. Porque a gente precisa de um pouco de sódio. Nosso corpo não produz sódio. Ele precisa ser ingerido. O que acontece é que, ao consumir um produto industrializado, você já exagera na quantidade de sódio. Ali tem muito mais sódio do que o que a gente coloca quando a gente cozinha em casa. Outra grande dúvida que eu recebo é qual sal utilizar. Eu geralmente recomendo o sal marinho, porque ele não é refinado. Ou o sal rosa, que tem menos sódio. Embora hoje em dia haja muitas falsificações do sal rosa. Então, procure um de boa qualidade. O sal deve ser iodado. É acrescentado iodo no sal pra nossa tireoide. Então, use sal marinho iodado ou sal rosa iodado de boa qualidade. Uma dica essencial que eu dou aos meus alunos e pacientes é nunca coloque o saleiro na mesa. Sabe aqueles saleiros bonitos? Deixa ele lá enfeitando a cozinha. Na mesa, você tempera com limão, azeite extra virgens, alguns temperozinhos e ervas que pode utilizar pra acentuar o paladar e aí o corpo pede menos sal. Procure temperos naturais que irão enriquecer o seu paladar e te trazer saúde. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo com dicas sobre temperos anti-inflamatórios e saudáveis para o corpo. Outra dica fundamental é consuma alimentos com magnésio. O magnésio relaxa, calma o sistema nervoso, nos ajuda a dormir bem. Mas não é só isso. Ele controla a pressão arterial. O açúcar no sangue e também a absorção de cálcio. Ele ajuda a evitar câimbras, sabia? Não temos magnésio na nossa água nem no nosso solo brasileiro. Ele é pobre em magnésio. Os países que tem vulcão são mais ricos em magnésio. Então, nós precisamos ingerir o magnésio nos alimentos. E quais alimentos são ricos em magnésio? As sementes. Gente, semente não é só pra passarinho. As sementes são alimentos muito ricos. Consumo gergelim, semente de abóbora, linhaça. Também as castanhas. Castanha de caju do Pará, que também é chamada castanha do Brasil. As amêndoas. Sabe uma coisa que tem muito magnésio? Banana com aveia, que já é um combo de magnésio. As folhas verdes, como espinafre. Se seu intestino é preso, consuma as folhas cruas. Mas se seu intestino é muito sensível, irritado, coma as folhas verdes cozidas no vapor. Levemente cozidas. E quais alimentos pioram a hipertensão? Os processados. Os industrializados, como eu disse. Se possível, exclua da sua dieta. E dá uma bela maneirada nisso, se não for possível tirar tudo. Evite ao máximo o consumo de carboidratos simples, que são os doces, farinhas brancas, que viram açúcar imediatamente quando você come. Eles produzem uma coisa chamada glicação avançada, que isso endurece a artéria. E é tudo o que a gente não quer. A artéria precisa de uma mobilidade para que o sangue passe por ela sem aumentar a pressão. Se você tiver muita vontade de comer açúcar, coma frutas secas. Que também são ricas em magnésio. Chocolate amargo, por exemplo. Sabe que aquele chocolate, uns 80% de cacau, ele é muito bom para o coração. Então ele também ajuda todo o sistema circulatório. Ou tome suco de uva. Uva tinto, sabe? Aquela uva negra. Toma aquele suco de uva tinto. Porque ele tem bastante resveratrol, que faz muito bem para a circulação sanguínea. Você deve estar se perguntando, e o que eu vou comer? Coma cereais integrais, arroz integral, quinoa, as leguminosas. O que são leguminosas? Feijões, lentilha, grão de bico, ervilha. Muitos legumes, como abobrinha, pepino, abóbora. As raízes, que são, por exemplo, o nabo, batata doce, aipim. Coma muitas folhas verdes por causa do magnésio. Então espinafre, o próprio alface, escarola. Agrião, rúcula. Ora pronobis. E também as frutas. Todas as frutas. Especialmente as frutas vermelhas e a uva negra. Que são benéficas para a circulação. Coma castanhas, sementes, que como eu disse, são ricas fontes de magnésio. E frutas secas também. E mais uma dica. Tome meio litro de chá de cavalinha por dia. Pode ser quente, frio, gelado. É muito bom para a pressão arterial. É claro que eu não estou dizendo para você tirar sua medicação, se você já toma. Estou te sugerindo começar a mudar seus hábitos de vida. E com o tempo você vai poder reavaliar com o seu médico a dosagem da sua medicação. Eu te digo mais. Já judei, já acompanhei muitas pessoas a se curarem da hipertensão. Ao ponto de viver totalmente sem medicação. Mas para atingir essa meta, há todo um processo, há todo um percurso que deve ser percorrido. Comece pela alimentação. E você já sabe que o sobrepeso, a obesidade, a falta de sono profundo, o estresse, a ansiedade, o sedentarismo, tudo isso contribui para o aumento da pressão. Mas vamos começar pela alimentação, que já é um grande passo. Em breve eu vou te passar mais dicas aqui, inclusive pontos das terapias orientais que vão te ajudar muito. Para isso, se inscreve aqui no canal e assim você recebe mais recomendações dos meus vídeos e ajuda a divulgar o meu trabalho. Antes de terminar, eu vou te deixar dois vídeos aqui no final. Um deles sou eu que estou te recomendando. E o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles e continue seu aprendizado. Obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.